Na verdade, o trabalho do Conselho Tutelar é amado e odiado, porque na questão existe sempre dois lados. Quando eu vou atender uma família, vamos dizer que tem uma família, a família fez uma denúncia, o pai fez a denúncia da mãe. Então, um ou outro vai odiar o Conselho Tutelar por isso. E a gente assim, a gente como Conselho Tutelar, nós passamos por risco direto, risco de vida mesmo, entendeu? É uma missão muito árdua e que a gente às vezes se pergunta, a gente tem que ter muita coragem, muito peito, muita raça para enfrentar mesmo. Porque nós sabemos a violência que existe, não só no nosso município, mas como a questão do Brasil cada vez mais, está muito violento. Então, se você entra em famílias, nos seios familiares, que é uma coisa sagrada, você entra na casa das pessoas, Então, ali você pode estar gerando várias outras situações e acabando sendo mal interpretado por alguma das partes.